Olá, tudo bem? Confere agora a resolução dessa questão sobre o sistema de numeração decimal. Vê bem, aqui no sistema de numeração decimal nós temos o seguinte, as ordens são da direita para a esquerda, unidade, dezena, centena, na verdade, nós vamos ter unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aí temos unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Nessa sequência, nessa ordem. Cada três ordens correspondem a uma classe, por exemplo, essa é a classe das unidades. Essa é a classe das unidades. Unidades. Aí, já aqui nós temos a classe de quê? das milhares. Nós temos a classe das milhares. Então, cada ordem corresponde a um algarismo. E cada conjunto de três ordens corresponde a uma classe. Então, nós temos sempre assim, da direita para a esquerda, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Tá legal? Agora, vamos à nossa questão, que diz assim, as empresas que possuem um serviço de atendimento ao cliente, o SAC, em geral, informam ao cliente que utiliza o serviço um número de protocolo de atendimento. Esse número resguarda o cliente para eventuais reclamações e é gerado consecutivamente de acordo com os atendimentos executados. Ao término do mês de janeiro de 2012, uma empresa registrou, como último número do SAC, este número aqui, que é o número qual? É o número 390978467. Do início do mês de fevereiro até o fim do mês de dezembro, foram abertos o quê? Mais 22.580 novos protocolos. O algaritmo que aparece na posição da dezena de milhar, olha, da dezena de milhar, do último número de protocolo atendido é qual? Observe o seguinte, você já tinha esse número aqui, 390978467. E aí você vai adicionar qual? Vai adicionar 22.580. Quando você adicionar aqui, o que é que nós vamos ter? Vou somar unidade com unidade, que dá 7. Aqui, dezena com dezena, dá 14, vai 1. Aqui dá 10, vai 1, não é verdade? Aí aqui vai dar quantos? 9, 2, 11, vai 1. Aí você vai ter agora 0, não é verdade? Porque vai dar 10, vai 1, 0, vai 1. Aqui dá 1, aqui dá 9, aqui dá 3. Ó, unidades, milhares e aqui milhões. Então, são 391 milhões, é 1.047. Como ele quer? Da dezena de milhar, vai ser esse algarismo. Ou seja, para a dezena de milhar aqui, o algarismo é 0. Não esquece que nós temos unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Então, dezena de milhar, o algarismo é 0. E a resposta é a letra A.